E aí, pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois moços de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder E de ficar no desfalque Cê trombou na final um maloqueiro que nem o Klauck Nem desfalque, mano, eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano, eu mato no free Benzema, Vini Jr. Rodrigo é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real Ei, faz uma reza Só fala de passado Mas a última que ganhou foi com o César Foi com o César Mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez Vocês perdeu Não tá lembrado Se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir Bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstro Cê lembra o que aconteceu Eu sou verdadeiro Uma no mar de monstro Ou tá no Rio de Janeiro 3, 2, 1, 1 Pode ser no mar de monstro Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Klauck Jason não quis tá olhando Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer É um shake com seu sangue Você é o Real Madrid Nós joga com o Barcelona Tá no ringue com o MC Então parça o resumo é lona Ah, cê joga com o Barcelona Prece Se fuder eu saí do time Eu sou o Messi E aí, meu mano Não vai dar pra você Real Madrid aqui Barcelona Vou te bater Passa esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca, mano Eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano Que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado E tu tomou surra Eu tomei sua Para o seu trio Mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro X1 Dudu Cante Você perdeu Ah Quer falar de qualquer lugar do Brasil Pelo amor Eu tô acelerado Eu não tiro o pé Tô acelerado Cala a boca O X1 nunca aconteceu Agora, mano Pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora Já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode pá truta Que eu atingi agora Pra mim tudo Você fala demais Até hoje Tá se garantindo Com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui Eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras Que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cantinho é competente Vai do perto do outro da Elyprande Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, Kant está muito fraco Por favor Quer batalhar comigo? Ah, vai tomar o seu cu Eu imprimo vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo Eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma surra HIPICOP pra mim É compromisso Africans Bégììíí! Barulho, barulho Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Irmão, eu sou o HD aqui Tamo junto É nóis Vamos lá.